Hoje, no Programéstico Religião, nós vamos continuar com cultura e artes, porque cultura e artes é muito bom, né? E por mais que você pense que cultura e artes não tem nada a ver com religião, engano seu. Tem muita coisa e pode esclarecer muita coisa. E para isso eu estou recebendo aqui o Nicolai Nunes. Obrigado. Nicolai, que já é ator desde nove anos. Na Paixão de Cristo, por exemplo, ele começou com nove anos. Era uma daquelas crianças que abraçavam Cristo. Vêm as minhas criancinhas, é isso, Nicolai? É, exatamente. Na cena do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Você, Roco Pitanga, Camila Pitanga, todos faziam as crianças que corriam para o Sermão da Montanha. Sim. Não era isso? Isso. E foi crescendo, né, gente? Porque tem que crescer. E hoje você interpreta o papel que seu pai interpretava. Exatamente. Hoje eu faço um dos sacerdotes do Sinédrio que incrimina Jesus. É, um pedaço ruim da história, mas... É, verdade, né? Foi a parte que me coube desse latifúndio. É, tá. Ainda bem que não te reconhecem na rua, hein? Porque aquela roupa era toda fechada, aquele chapéu era aqui. Não dá para reconhecer. Exatamente. Mas, e fala da tua emoção. Quer dizer, você começou com nove anos. Você queria ser ator? Então, lá em casa, o meu pai sempre trabalhou com teatro, né? E, ao longo dos anos, foi estimulando os irmãos, os filhos, a fazerem teatro. Nós somos sete. E, dos sete, quatro pisaram no palco, né? E quatro fizeram a Paixão de Cristo durante anos. Então, eu comecei criança, né? Nessa cena do Sermão da Montanha. Depois, eu fiz o apóstolo. Depois, eu fiz um cinturião romano. E, aí, depois que meu pai fez a passagem, eu herdei o personagem dele, que é o sacerdote. E, aí, com muita honra, eu faço o personagem dele agora, nesses últimos anos. Perfeito. Me diz uma coisa. Você já conhecia a história de Cristo? Você é católico? Então, eu tive uma formação católica, porque minha avó era muito católica, muito religiosa, né? Pra você ter noção, se a gente falasse um palavrão dentro de casa, o chinelo voava. E, lá em casa, também. Então, tá certo, né? Então, ela levava a gente pra igreja, fazia oração na hora da refeição. Então, eu já tive esse primeiro contato com a religiosidade com ela. Mas, o meu pai não era muito religioso, mas acreditava nas energias e respeitava esse momento da nossa avó. E, aí, depois que eu fui fazendo os personagens, né? Quando eu virei o apóstolo, eu fui estudar mais sobre a história de Jesus. Porque o ator tem que se inteirar mais dos pormenores dos personagens, da história que ele tá contando, né? O ator tem que continuar estudando sempre. E, aí, eu me encantei com a mensagem de Jesus, sabe? Um revolucionário, uma pessoa humanista, uma pessoa que abraçou prostituta, pessoas com doenças que, naquela época, eram discriminadas. Então, eu achei muito forte essa mensagem. E faz parte da minha formação como pessoa. Você ser melhor a cada dia, não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então, eu sigo um pouco dessas... Um pouco não, bastante dessas mensagens. Aliás, eu acho que se ele estivesse caminhando aqui fisicamente, porque caminhando ele está. Aqui ele está. Mas, ele caminhando fisicamente, ele teria muito trabalho, né? Porque parece que nada mudou. Porque, naquela época, os doentes, eles eram considerados impuros. Então, eles não poderiam entrar em certos lugares, principalmente numa igreja, ou como se chamava no cinético. Não poderia. E nada mudou. Quer dizer, as pessoas com doenças, moradores de situação de rua, eles continuam na rua, continuam invisíveis e continuam a ser proibidos de entrar em vários lugares. Até em hospitais. A gente teve até um caso de uma criança que estava descalça, né? E foi entrar no shopping e foi encontrar sua mãe. Ela estava descalça e ela foi proibida de entrar no shopping. Então, você vê que a discriminação com a forma como você está, sabe? A sua aparência, ela é... E que, com certeza, a criança era negra. Exatamente. Era uma criança negra que foi impedida de entrar no shopping para encontrar sua mãe que estava no mercado. É bem complicado, porque nós somos um país de pessoas negras, sabe? Nós somos miscigenados. Então, por que a gente vai ter preconceito com o que é nosso, né? Porque é mais fácil para as pessoas assumirem que elas estão em um patamar acima do que as outras. Para elas, esse é o importante. É, tem gente que ganhou um pouquinho mais de dinheiro, já fala diferente, já olha diferente. Sim, já se veste diferente, ele já pensa diferente, né? Mas, voltando para o teatro, na hora de assumir o papel do teu pai, você se emocionou? Sim. Foi uma honra quando o Ginaldo Souza me chamou, olha, você vai fazer o personagem que teu pai fazia. Aí eu fiquei, assim, muito emocionado, porque lá em casa a gente brincava muito no Natal, que a gente fazia o encontro da Paixão de Cristo, né? Porque era um encontro da família, que nós éramos sete de mulheres diferentes, né? Então, meu pai teve vários casamentos e na Paixão de Cristo a gente se reunia para fazer o espetáculo e depois era aquela festa. E aí eu reproduzia uma das falas do meu pai que hoje eu faço em cena. Então, para mim, foi uma coisa muito, sabe, uma emoção, uma honra, sabe? Uma alegria muito grande continuar fazendo o espetáculo e representando, defendendo o personagem que o meu pai fazia. Isso é muito bom. E fora isso, você continua no teatro, você gosta desse tipo de papel ou não? Como é isso na tua cabeça? O ator, para mim, os personagens aparecem de forma muito mágica, sabe? E cada personagem me traz uma informação, um melhoramento como pessoa. Então, assim, eu não escolho os personagens a não ser que eu queira fazer um monólogo ou um trabalho específico. Mas, geralmente, os personagens que vêm para mim, eles são muito bem aceitos, porque eles têm razão de ser e eles sempre trazem um aprendizado. Quer dizer, você acha que eles estão vindo para você? É uma conspiração cósmica? Sim, eu acho que os deuses da arte fazem muito isso. Olha, vou te dar um personagem X para você aprender uma coisa Y. Entendi. Não, é batata, porque durante o processo, as próprias falas... Às vezes, as falas são mensagens para mim de problemas pessoais ou profissionais que eu estou vivendo no momento. Então, eu fico muito surpreso e feliz com essas coisas que acontecem na minha carreira de ator, porque cada personagem traz um ensinamento. Bem, você não acha que, além do aprendizado que te traz a história do personagem, tem também o aprendizado da convivência com os outros personagens? Ah, com certeza, com os outros atores principalmente, porque o teatro é uma arte do coletivo. Então, você tem que ser solidário com o seu colega, atento, chegar na hora, não criar caso, ser uma pessoa agradável. Porque o teatro é uma família. Se você não se entrega bem, não fica bem integrado nessa família, você acaba não participando mais. E como você mesmo disse, quer dizer, você fazia um dos sacerdotes. Mas, por tudo que você me falou de Jesus, isso me remete a pensar que você observava bem a interpretação de Jesus. Sim, era aprendizado. E, por isso, você teve essa formação de opinião que você tem hoje. Quer dizer, então, você teve dois aprendizados. O do teu personagem e daquele outro personagem que estava sendo interpretado. É, durante anos a gente teve a participação do Gittim, a Vibra Noves, que fazia o Jesus. E ele fazia muito bem, sabe? Sim. E o Sermão da Montanha é uma das cenas mais emocionantes que a gente participou. E ele mudava o tom de voz. Tinha uma coisa, você sabe, de um ótimo ator fazendo? E aí eu fui ler sobre o Sermão da Montanha, né? Porque ali são pequenos trechos, mas o Sermão da Montanha são vários momentos, várias mensagens. E isso que me levou a recorrer à literatura, à Bíblia, para poder saber mais desse momento, porque é tão bonito, sabe? Então, eu me emociono. Só te interrompendo, nós o entrevistamos aqui algumas semanas atrás. E eu ri muito que ele disse que estava indo fazer a peça. E que a senhora disse assim, não sabia que era a filha dele que estava com ele. E ela falou assim para a filha dele, Ah, eu não perco a paixão de Cristo, adoro. Só o Jesus que eu acho que está um pouquinho velho. Mas ele, eu adoro. Mas ela não sabia que era a filha dele falando aquilo ali, né? Mas, realmente, ele tem uma interpretação... Claro, 22 anos fazendo Jesus, eu acho que você vai pegando todo isso. Agora, acho que deve ser muito emocionante fazer Jesus, né? O homem mais famoso do mundo. Ah, com certeza. Eu, como colega de cena, me emocionava. Imagina ele fazendo, depois chegando em casa. Porque as pessoas falam com você depois da apresentação, né? Aquelas mensagens, as pessoas te abraçam. Então, eu acho que isso traz toda uma recompensa do seu trabalho de ator e também como pessoa. Você representar uma figura tão importante na história da humanidade, eu acho que fica guardadinho lá no coração esse lugar. E tem uma outra coisa também. A música na hora, o som, porque as vozes já estão gravadas, mas aquilo te dá emoção. Porque é real, é como se fosse real. Schopenhauer dizia que a música é uma das artes que conecta com a vontade, que, no caso, é o espírito, a alma. Então, aquelas músicas que tocam durante a apresentação, em cenas, a cena da perseguição, a cena da prisão, o Sermão da Montanha, são músicas muito bem escolhidas. Eu, como ator, me emociono. Imagina o público lá, sabe, que está com o olho vidrado. É emocionante o espetáculo. É um espetáculo que não pode parar na cidade do Rio. Então, vamos lá. Falamos sobre a história de Jesus, ele interpretando. Agora, vamos falar da importância da cultura para as pessoas, principalmente para as religiões e para as pessoas num todo, para que elas possam aprender, porque elas estão aprendendo, quando elas estão vendo aquela história. Sim. Certo? Então, como é que você vê a importância da cultura para as religiões e, num todo, para as pessoas? A cultura é uma coisa do ser humano. Cada região tem o seu jeito de ser, a sua musicalidade, a forma como leva a vida. Então, a religião é uma forma, a cultura auxilia a religião a se expandir, a passar a mensagem adiante, através do espetáculo, através da música. A gente vê muitos shows, góspeos por aí e a música, as pessoas ficam emocionadas, porque a música é a arte que conecta com a alma. E a cultura vai ajudar a expandir essa mensagem. Então, acho que a religião e a cultura andam lado a lado, de mãos dadas. E sem a gente esquecer, né, gente, que os grandes teatros, ou teatro, começou lá no Egito Antigo, em Rome, na Grécia. E aí, sim, nós tivemos os grandes teatros que eram de arena, os teatros abertos. Sim, teatro de multidão. Teatro de multidão. Então, não é uma coisa que começou agora, ao contrário do que muitos imaginam, né? Porque tem pessoas que acham que o teatro começou junto com a televisão. Não, o teatro é ancestral, né? Ele parte do momento que o homem, ele agradece ao divino a colheita, né? A vida. E, assim, através do teatro, a gente vai contando histórias para nós sermos pessoas melhores, né? Para poder causar essa reflexão, essa catarse que muitas peças fazem com as pessoas. Delas pararem e analisarem a sua vida através da história do personagem e das personagens. Porque sempre traz um entendimento a mais para você ser uma pessoa melhor, né? Para você ter uma vida melhor. E você acha que a tua mensagem, quando você passa no teatro, é diferente do cinema e da televisão? Com certeza, porque o teatro são os atores lá carne e osso, né? Então, é uma arte mais viva. O cinema está gravado, a televisão está gravada. São trabalhos também importantes que a gente precisa ter. Mas o teatro, no meu entendimento, ganha porque o público e os atores é a arte do encontro. Que uma pessoa sai de casa para assistir uma história e o ator sai de casa para poder contar essa história. Sabe? O teatro é fascinante por conta disso. Eu acho que ele causa mais alegria, mais admiração. Se sente mais a energia. Sim, o teatro é fascinante. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa energia, essa troca. Daqui a pouquinho. Nós vamos no intervalo e já voltamos. Nós vamos no intervalo e ainda mais sobre isso, no intervalo e ainda mais sobre isso.